Eu por paredão na favela, não quis mais voltar pra casa Passou até no alojuca que ela tava sequestrada Tava nada, tava nada Tava lá no meu barraco, tomando uma setada Tava nada, tava nada Agora vou te falar, onde é que ela tava Eu tava sentando na vara Tava sentando na vara O pivete da quebra Eu tava sentando na vara O pivete da quebra Eu tava sentando na vara Que bem viagem, que bem viagem O pivete da quebra Eu tava sentando na vara Tava ficando na vara Na cabeça, na cabeça Coruja gravação Eu por paredão na favela, não quis mais voltar pra casa Passou até no alojuca que ela tava sequestrada Tava nada, tava nada Tava lá no meu barraco, tomando uma setada Tava nada Tava nada Agora vou te falar, onde é que ela vai 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 Eu tava sentando na vara Tava sentando na vara O pivete da quebra Eu tava sentando na vara Tava sentando na vara Tava sentando na vara O pivete da quebra Eu tava sentando na vara Tava sentando na vara E eu gostei, Viola Chavo essa gravação Ministério Público, anivete Que foda a perereca, avide pros seus pais Alô, qual é a sante, hein? Ela sumiu, sabe onde ela tava, velho? Sabe onde ela tava? E o chão cedei Jumoral de um país Estourado na vara O FODE FODE 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 O FODE O FODE 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 O FODE FODE O FODE O FODE O FODE 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 O FODE FODE O FODE FODE O FODE O FODE 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 FODE FODE O 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 FODE